Mequê, mequê, família, daqui foi o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bota, bebê ressuscita momentos antes de ser sepultado no cemitério do Benfica, pastor recusa-se a celebrar culto fúnebre por falta de dízimo, tudo isso e muito mais, se acompanha aqui agora no canal MCV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, maniga, sim família, é isso mesmo, vocês estão a ouvir, né, um bebê ressuscitou, mano, antes de ser enterrado, Epa, é basicamente isso, antes de mais tudo, criei vossa opinião, acho que é essencial, deixa aquele like maroto, deixa o deslike se não curti, comente bastante que é essencial, criei vossa, mano, criei opinião mesmo, ok, nós precisamos derrubar o Kim Jong-un, o MPLS Partido Comunista Socialista que vem desgovernar o país há anos, e o Eri, é basicamente isso, então sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia, bomba, né, bebê ressuscita momentos antes de ser sepultado no cemitério do Benfica, ô glória, O mundo já acabou, nós é que estamos a nos mentir, isso é uma vitória, olha, um recém-nascido, inicialmente considerado morto, surpreendentemente, ressuscitou na terça-feira, no momento em que os familiares se preparavam para o sepultamento no cemitério do Benfica, em Luanda, Testemunhas no local afirmaram ao jornal de Angola que os familiares abriram uma urna, ou abriram a urna para se despedir do bebê e perceberam, surpreendentemente, que ele estava vivo e não morto, como inicialmente acreditavam, diante desse acontecimento inesperado, os familiares encaminharam-se, imediatamente, a uma unidade hospitalar para prestar os primeiros socorros ao recém-nascido, tá, calma aí, estava morto há quantos dias, meu Deus do céu, não, quero entender isso, porque nós em Angola temos uma situação de que ouvimos dizer, nunca vimos, nunca tem vídeo, nunca tem imagem, a fulana virou cobra, a fulana não sei o que, nunca vimos, agora eu quero saber, estava morto há quantos dias, não fala aqui, o jornal de Angola não fala há quantos dias ele estava morto, só ressuscitou antes de ser sepultado, quer dizer, quer dizer, que já estavam no cemitério, no Benfica, quer dizer que o bebê ficou três dias morto e ressuscitou, isso é um milagre, é coisa para aplaudir, vamos aplaudir, é coisa para aplaudir, mano, sim, mano, porque não é possível, é um milagre, porque geralmente em Angola, né, quando, será que não colocaram o bebê na morgue também? Eu queria entender, mano, eu queria sentar para poder entender essa situação, sério mesmo, não levaram na morgue? Ah, então já foram enterrando no dia seguinte, assim que nasceu foram enterrando no dia seguinte, poxa, eu queria entender essa situação, mano, sério mesmo, mas é uma notícia, foi vinculada pelo jornal de Angola, tá, o jornal de Angola é quem publicou essa informação, e o Eri, não sei se é mentira, se é verdade, enfim, agora, tem uma outra notícia, segundo o salto de Lu e Paixaninhos, salto de Lu e Paixaninhos, pastor recusou-se a celebrar culto fúnebre por falta de dízimo, uma vergonha, tá entendendo? Olha, no último dia 10, a igreja evangélica cristã de Angola, que é a IECA, perdeu um dos seus membros em decorrência de uma doença, o falecido, ou melhor, a falecida, uma mulher bastante ativa nos trabalhos da igreja, não costumava contribuir com os pagamentos de dízimos, o que acabou desapontando o pastor da instituição. No entanto, após a triste notícia do falecimento, surgiu um impasse, o pastor responsável pela IECA, né, se recusou a celebrar o culto fúnebre em homenagear, ou em homenagem a jovem, alegando que ela não contribuía financeiramente com a igreja, mesmo sendo uma participante assídua nas atividades religiosas, tá entender? A atitude do pastor causou indignação e perplexidade entre os membros da igreja e a comunidade em geral. Muitos questionaram ou questionam a postura adotada, considerando-a desrespeitosa, diante do momento de luto e dor enfrentado pela família da falecida. A recusa em celebrar o culto fúnebre devido à falta de pagamento de dízimo, levantando ou levantou debates sobre a importância da contribuição financeira nas igrejas e o papel do pastor como líder espiritual. Alguns membros das comunidades ou da comunidade religiosa argumentaram que a atitude do pastor não condiz com os princípios cristãos de amor, compaixão e solidariedade. A IECA, como instituição, ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido. É importante ressaltar que a questão dos dízimos é um tema sensível e controverso em muitas igrejas e cada instituição possui suas próprias regras e práticas em relação às contribuições financeiras dos membros. Enquanto a comunidade lamenta a perda da jovem em busca de compreender o motivo por detalhe da recusa do pastor, a família da falecida teve que buscar alternativa para realizar o culto fúnebre e prestar as últimas homenagens à antequerida. Epa, o mundo já acabou, nós é que estamos a nos mentir. Está a entender? Sim, irmãos. Lamento dizer, o mundo acabou. Tipo, ela morreu. Era uma, como é que fala? Uma fiel, uma ovelha que frequentava regras, provavelmente deixava de fazer coisas importantes para ir para a igreja. Olha o destino. Atenção, eu sou cristão, acredito em Deus. Só tocuísta, eu fui batizado na igreja tocuísta. Sou cristão, acredito em Deus. Mas essa porcaria que eu não admito, mano. Esses coaches que se fazem pastar para o pastor, que só pensam em dinheiro, só pensam em dízimos, só pensam em primícias. É uma vergonha isso? A Bíblia diz isso? A Bíblia diz isso? Pastores! Ô, 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 pastor, que é o nome dele mesmo ainda? Nunca mais falei dele aqui no nosso canal, olha aqui. Ah, aquele do Bungle Bangle. Hein? É como? O que que tens a dizer sobre essa situação? É bem fim, mano. É lamentável, né? É triste. Tá? Sentimentos de pesar aos familiares e lutado. E o Eri, isso mesmo é Angola dos angolanos. Já? Tamo juntos. O vídeo de hoje foi esse. É só se inscreva no canal, ativa as notícias, partilhas e comenta para o que está na notícia. Se você não sabe, sabe para nós. Entra aí notícia. Nossa campanha para aprender a família luta, a família de luta continua. Os nossos contatos para a parceria de luta são eles já estão na descrição dos meus vídeos. Querem vocês opiniões que é muito importante. É tão melhor do que o momento é possível me saber. Até ver que eu cheguei a acontecer. Até ver que eu não mais vejo uma nossa maninha.